Parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija em minha boca Estranha, o seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija em minha boca Estranha, o seu carinho parece que arranha Estranho, você me beija em minha boca